Vem cá pra mim Ué galera, o sol tá bom O sol tá, eu falo pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o sol tá bom O sol tá, eu falo pra você, vem cá pra mim Vem cá, você vem cá pra mim Vem cá, você vem cá pra mim Não vem sozinha, o sol tá, eu falo pra você, vem cá pra mim Vem cá pra você, vem cá pra mim Vem cá pra mim